Você conhece esse rosto? Esse é Francisco de Assis Pereira, o maníaco do parque, um serial killer brasileiro condenado por uma série de assassinatos brutais na década de 90 em São Paulo. Ele atrai as suas vítimas para áreas isoladas do Parque do Estado, onde as agredia sexualmente e, posteriormente, as assassinava. Seu modus operandi envolvia abordar mulheres jovens, muitas vezes usando a desculpa de falsas ofertas de emprego de modelo. As investigações revelaram um padrão chocante de violência, resultando em sua prisão em 98. Francisco foi condenado por múltiplos homicídios e estupro, recebendo uma longa sentença de prisão. Seu caso destaca a gravidade dos crimes hediondos e a importância da justiça na proteção da sociedade contra criminosos violentos. Foi divulgado que está em desenvolvimento duas produções sobre o caso, um filme e uma série para 2024.